Estamos começando o último domingo do ano da igreja, do ano litúrgico, Jesus Cristo, Rei do Universo. Pense você, semana próxima, domingo próximo, estaremos começando o novo ano da igreja, com o primeiro domingo do tempo do advento, o tempo que nos prepara para o Santo Natal. Mas hoje, terminado todo o ano litúrgico, a igreja olha para trás o que ela celebrou neste ano. Lembre, primeiro as quatro semanas do advento, preparando o Natal do ano passado, mas já deste ano litúrgico que está terminando, depois o Santo Natal, depois a oitava do Natal, as festas do tempo do Natal, lembram quais são essas festas? A noite do Natal, o dia do Natal, lá vai uma, depois a festa da Sagrada Família, depois a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, a solenidade da epifania do Senhor e a festa do batismo do Senhor. Celebramos tudo isso. Depois começou o tempo comum, que foi interrompido durante três meses, noventa dias. Quarenta dias da quaresma, celebramos então a Santa Páscoa e cinquenta dias do tempo pascal, no qual celebramos a ascensão do Senhor e o Santo Pentecostes. E depois retomamos o tempo comum e estamos terminando nesta semana. Então, olhando todo este ano que vivemos, celebrando, contemplando os mistérios de Cristo, os mistérios da nossa salvação, nós o proclamamos rei do universo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim, Jesus morto e ressuscitado é o rei de todas as coisas. Rei no sentido da Bíblia. O rei, o pastor na Bíblia, antes de ser aquele que manda, que domina, é aquele que dá a vida pelo rebanho. Aquelas palavras tão impressionantes de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo décimo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho o poder de dar minha vida e tenho o poder de retomá-la. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. Então, Jesus é o rei, o pastor, porque dá a vida pelo rebanho, porque deu a vida por nós, porque nos ama. A oração da missa de hoje diz tão bonito. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Está aí. Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos liberta. Nos liberta do pecado. Nos liberta da morte. Mas nos liberta não para que a gente viva de qualquer jeito. Ele nos liberta para que a gente viva a vida plena, viva a vida no seu santo serviço. Vive de verdade. É livre de verdade quem vive para Cristo. E depois, no prefácio da missa de hoje, a liturgia diz de modo tão bonito, diz ao Pai, com óleo de exultação, ó Pai, consagrastes sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Jesus, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal. Reino da verdade e da vida. Reino da santidade e da graça. Reino da justiça, do amor e da paz. Está aí. Então, lembre, na Bíblia, o rei era o pastor do povo. O rei era o pastor. Então, Jesus é rei porque é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dando a vida na cruz, por amor, nos libertou do pecado. Deu-nos uma vida nova. Dando a vida na cruz, estabeleceu um reino. Um reino de verdade, de justiça e de paz. Com estes sentimentos, com este espírito, celebremos a solenidade de hoje. E lembrando que a nossa vida passa. E pedindo desde já, Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Sim, peçamos como ladrão. Lembra de mim, Jesus, quando vieres um dia com o teu reino. Estão vendo o que eu disse no início do programa? Por que é que na festa de Cristo, o rei, a leitura da missa de hoje fala em pastor? Pelo motivo que já expliquei. Na Bíblia, o rei é o pastor do povo. O rei, na Bíblia, não é só o que manda, é aquele que orienta, que guia, que dá a vida se for preciso pelo seu povo. Por isso, eu disse a vocês que Jesus vai dizer eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Para Jesus, reinar reinar é cuidar do rebanho. Reinar é dar a vida pelas ovelhas. Jesus não é um rei frio. Jesus não é um rei burocrático, impessoal, um manda-chuva. Não. Jesus é rei porque me ama. Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem. Eu chamo a cada uma pelo nome. Que coisa boa ser ovelha deste pastor, ser do reino deste rei. Daqui a pouco nós vamos rezar o Salmo 22, que é o Salmo da ovelha. A ovelha que diz o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, o Senhor é o meu rei. Nada me falta. Ele me guia. Ainda que eu passe pelo vale da morte, Ele está comigo. Ele me prepara uma mesa. Eu viverei na felicidade para sempre. Então, veja, é um rei de amor. Não é um rei impessoal. Mas vamos à primeira leitura. Aqui aparecem algumas ideias bonitas. Primeira, Deus promete no Antigo Testamento diante dos maus pastores. Quem eram os maus pastores? Os maus reis. Os descendentes de Davi que deviam ser justos, que deviam ensinar ao povo a cumprir os mandamentos de Deus, que deviam guardar a aliança e serem exemplos de santidade, de retidão, de justiça e piedade. Muitos descendentes de Davi foram reis indignos e infiéis. Tantos deles. Ainda ontem eu estava lendo sobre o rei Acais. Horrível. Horrível. idólatra, opressor, impiedoso. Jogou no fogo o filho oferecendo a Moloque no vale da Geena. Pois bem, descendente de Davi. O rei Ocosias, outra porcaria. Manassés, que não valia nada, colocou ídolos no templo, mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Pois bem, diante desses reis, olha o que Deus promete. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Ou seja, Deus promete que haverá um tempo em que ele mesmo virá, ele mesmo, não mais através do rei, mas ele mesmo como rei e pastor vai cuidar das ovelhas. Por isso, Jesus, nosso Senhor, no capítulo 10 de São João vai dizer, eu sou o bom pastor. Vejam, Jesus é Deus que vem pastorear o seu povo. Aliás, eu já expliquei aqui, mas vou repetir, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Bom é porque a gente não tem outra palavra para traduzir. Em grego, Jesus usa o adjetivo kalos. Kalos não é somente bom. Ele diz, egoimi, rokalos, ropoimen. Eu sou o belo, o perfeito, o pleno, o bom, o único pastor. Ou seja, ele é o pastor com P maiúsculo. Então, ele é o próprio Deus que vem pastorear o seu rebanho. Não há pastor como Jesus. Jesus não é um pastor. Não, eu sou o pastor. Esse kalos quer dizer isso tudinho. Então, a gente tinha que escolher uma palavra para dizer em português. Ficou a palavra bom. Mas bom é fraco. É fraco. Um bom pastor. Pode haver muitos bons pastores. Jesus não é um pastor bom. Ele é o pastor. É egoimi, rocalos, ropoimen. Ou seja, eu sou o pastor pleno. Eu sou o pastor total. Eu sou o próprio Deus que vem pastorear o seu povo. É isto que Jesus quer dizer. Cumprindo esta profecia de Ezequiel. Então, ele é o pastor rei. Ele é o rei pastor. Minhas ovelhas me seguem. Eu as conheço. Eu as conduzo às verdes pastagens. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Que coisa linda. Então, veja, Jesus é um rei. que nos procura. Nos procura porque nos ama. Para ele não é indiferente a gente se salvar ou se perder. Não. Ele quer salvar. Eu vou procurar minhas ovelhas. Eu vou tomar conta delas. O que é bonito no modo de reinar do pastor é que o pastor ama as ovelhas. Não é um reinado burocrático. Como o pastor toma conta do rebanho de dia quando se encontra no meio das ovelhas despessas. Assim, vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram despessadas num dia de nuvens e escuridão. É bonito. Olha, a gente aqui tem que compreender um pouquinho a Terra Santa. o pastor no meio do deserto não é daqueles desertos como o Saara, não, de areia, não é, Os desertos da Terra Santa são de terra mesmo, de cascalho, de rochas, de terra mais grossa. E ali nasce uma ervazinha, não é só areia como o deserto do Saara, que parece uma praia enorme. Não. É um deserto então de terra. E ali nascem ervas e o pastor vai com as ovelhas à procura dessas ervas. E ali ele se senta e deixa as ovelhas pastando no meio daquela graminha pouca. E às vezes as ovelhas se despeçam, ele vai atrás. Às vezes aparece um escorpião, uma áspide, um lobo, ele com o cajado e com a funda, combate. E às vezes de repente na Terra Santa o dia escurece e cai uma tempestade de vez. E os raios, os relâmpagos, os trovões espantam as ovelhas. Ele vai atrás e as reúne. Então veja, o pastor ele passa o dia todinho olhando aquelas ovelhas, toca uma flauta, se distrai, cuidando das ovelhas. É assim que Jesus reina. Veja, ele está junto das ovelhas, ele se preocupa com as ovelhas. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Está aí. Nós podemos nos confiar a Jesus. Ele cuida de nós. Você é ovelha do rebanho de Cristo. Você é amado pelo Senhor. Ele deu a vida por você e ele termina dizendo eu farei justiça entre uma ovelha e outra entre carneiros e bodes. Por que é que na Bíblia carneiro e bode sempre são bandidos? Jesus diz no Evangelho você vai escutar. Ele separa entre bodes e ovelhas. Eu vou explicar. É que não se podia colocar junto ovelha e bode. Por que? Porque as ovelhas são calmas. As ovelhas são dóceis. Os bodes com os chifres são inquietos. São rebeldes. E tome chifre e tome cabeçada nas ovelhas. Então tendem a feri-las. Tendem a escanteá-las. Por isso os bodes no Evangelho sempre aparecem como símbolo da rebeldia contra Deus. Sempre como símbolo do mal. Então eu mesmo vou separar fazer justiça entre carneiros e bodes. bom vamos agora escutar uma música e depois vamos rezar o salmo da missa de hoje. Mas lembrando o senhor é nosso rei como um pastor. O senhor é nosso rei porque é nosso pastor. Ele cuida da gente. Ele nos protege e nos ama. Ele conhece você pelo nome. Você é precioso aos olhos de Cristo. Vamos rezar o salmo da missa de hoje que é o salmo 22. Já expliquei o sentido desse salmo. É a ovelha que se coloca cheia de gratidão e de admiração diante do pastor. O pastor que a conduz no deserto da vida. O pastor que a livra do ladrão, do escorpião, da serpente. O pastor que lhe prepara as verdes pastagens. Está aí. esse texto eu já comentei para você. Sabe quando? No dia de finados. Eu comentei o capítulo 15, quase todo, da primeira carta aos coríntios. Lembre disso. Mas gostaria de chamar atenção sua para alguns pontos aqui. Observem que São Paulo está falando do final dos tempos, do reinado de Cristo. Por isso esta leitura hoje. Mas vamos tomar alguns versículos aqui, algumas ideias importantes. Primeiro, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Essa afirmação é importantíssima. Jesus não somente ressuscitou, Jesus não somente venceu a morte, mas a ressurreição dele é a causa da nossa ressurreição. Como as primícias dos frutos da terra, ou do gado, das ovelhas, que o fiel oferecia no templo, simbolizava a colheita toda, simbolizava o rebanho todo, do mesmo modo, a ressurreição de Cristo como primícias já garante a nossa ressurreição. Cristo ressuscitou como causa da nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou e ressuscitando nos deu no batismo, nos dá nos outros sacramentos o Espírito Santo de ressurreição. E aí São Paulo diz como por um homem veio a morte, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Então se alguém vai ressuscitar nesse mundo é porque Cristo ressuscitou. Se alguém tem chance de entrar no céu é porque Cristo nos abriu o caminho para o céu. Hoje nós olhamos para este rei ressuscitado, nós olhamos para o Senhor e dizemos obrigado Senhor porque a tua ressurreição é causa da nossa ressurreição. E aí São Paulo continua dizendo em Cristo todos reviverão. Cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar Cristo como primícias. Depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Então vamos entender. Primeiro os mortos reviverão em Cristo. Atenção para esta palavra este verbo reviverão. Não quer dizer que os mortos vão voltar para esta vida. Isso não seria ressurreição de verdade. Ressurreição no sentido forte é sair da morte para vida eterna. É sair da morte para onde a morte foi vencida. Ressurreição como a de Lázaro, a da filha de Jairo, a do filho da viúva de Naim. São ressurreição sim, mas em sentido fraco, porque é reviver nesta vida. Revive e morre novamente depois. Aí não é negócio. Não, a ressurreição que Cristo obteve e aquela que ele vai nos dar é passar da morte para a vida do outro lado, a vida plena, ali onde ninguém mais vai chorar, onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai ter saudade, onde ninguém mais vai ficar triste. Então, quando São Paulo diz os mortos reviverão, não é viver nesta vida de cá, mas entrar na plenitude da glória. Depois, outra afirmação, cada qual ressuscitará segundo uma ordem determinada, em primeiro lugar Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Quer dizer, a ordem é esta, Cristo primícias, porque ele é a causa, o motivo, a força da nossa ressurreição. depois, outra afirmação que São Paulo fez, vejam, depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Eu já expliquei isto. A ressurreição, ela acontece em dois momentos, é um processo só, em dois momentos. Imediatamente após a minha morte, eu ressuscito na minha alma, por causa de Cristo. e aí já começa meu céu ou meu inferno. No final dos tempos, meu corpo que fica no sono da morte, só o corpo, ressuscitará. E aí para o céu ou para o inferno, de acordo com a situação da minha alma, céu ou inferno. O meu céu fica melhor ainda, com o meu corpo, o meu inferno fica pior ainda, também com meu corpo, por ocasião da vinda final de Cristo. E aí São Paulo diz, a seguir será o fim, quando Cristo entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Vamos entender? Cristo Jesus é o enviado do Pai. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, já venceu, viu? A guerra foi vencida na cruz e na ressurreição. No final dos tempos, essa vitória aparecerá completa e Cristo entregará toda a criação redimida, salva, a Deus Pai. Ele que tudo recebeu do Pai, entregará tudo ao Pai. É bonito isso, Cristo glorifica o Pai e o Pai é glorificado em Cristo. O Pai glorifica Cristo e Cristo glorifica o Pai e é a mesma glória a do Pai e a do Filho. Então, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Não se iluda, um dia a história todinha será julgada por Cristo. Tudo aquilo que foi feito contra Cristo, tudo aquilo que foi ódio ao cristianismo, tudo aquilo que foi ódio à nossa santa religião, tudo aquilo que foi blasfêmia, mas também tudo aquilo que foi maldade de modo geral, tudo que foi soberba, que foi orgulho, tudo isso será julgado por Cristo um dia. Tudo isto será passado a limpo, não tenha dúvida disso. E aí também eu e você, a minha vida e a sua, nós seremos passados a limpo. Toda vez que eu comento este versículo, no dia de finados, eu comentei, eu lembro uma coisa, não sei se você escutou no dia de finados, escute essa frase, é preciso que ele, Cristo, reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Eu sempre lembro aqui o evangelho de Mateus, quando diz que José não conheceu Maria até que ela desce a luz. Veja, até que, como aqui tem até que. E muitos dizem assim, está vendo, José não teve relação com Nossa Senhora até que ela desce a luz. Depois que ela deu a luz, teve relação. Certo? Errado. É que em português, na nossa língua, até que, quando eu digo tal coisa aconteceu até que, em português eu quero dizer que depois que tudo mudou. Em grego não. Em grego até que, só quer dizer mesmo até que. E depois que, depois que, não quer dizer nada. Pode continuar como antes ou mudar. Não quer dizer nada. Então, é o caso aqui. Olha, vamos ler. Acompanhe comigo, acompanhe. vamos ler novamente essa frase de São Paulo. É preciso que Cristo reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Eu pergunto a você, depois que todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Cristo, ele vai deixar de reinar? Não. Ele é rei para sempre. Então, veja, é preciso que ele reine até que coloque todos os inimigos debaixo dos pés. E depois que vai continuar reinhando. Vamos agora para Mateus. Mateus diz, José não conheceu Maria até que ela desce a luz ao seu filho. E depois que continuou sem conhecê-la. Está vendo? Então, é só entender a Bíblia, porque no grego é assim que se escreve. Então, no dia que alguém chegar para você para azucrinar sua paciência, para colocar em dúvida sua fé católica, dizendo, olha aqui, depois que Maria deu a luz e José a conheceu, aí você vai lá com esse irmãozinho, pegue a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 25, e diga, olha aqui, diz que Jesus, que é preciso que ele reine até que coloque tudo debaixo dos pés. depois que colocou, ele vai continuar reinando ou não? Ah, vai continuar, então Maria continuou virgem. Se você disser que depois que Maria deu a luz e José a conheceu, também tem que dizer que depois que Cristo colocou tudo debaixo dos pés, deixou de ser rei. E um cristão não vai dizer uma doidice dessas. Está vendo? É só entender a Bíblia, é só entender direitinho a palavra de Deus. Vamos continuar, o último inimigo a ser destruído é a morte, quer dizer, é o inferno, essa morte aqui é com M maiúsculo, a morte não terá mais poder nenhum sobre a humanidade, ela ainda tem poder mais ou menos, por que mais ou menos? Porque ela ainda, a morte, quer dizer, o pecado, o mal, a treva, ainda cerca o meu coração, cerca o seu coração, cerca as instituições do mundo, os poderes do mundo, as leis do mundo, a história humana, mas está derrotado, o mal, a morte está derrotada, no final de tudo ela será jogada fora, aquele que se agarra a Cristo, livra-se do pecado, vence a treva, vence a morte, e no fim de tudo isso aparecerá claramente, o último inimigo a ser destruído é a morte, e quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, a Cristo, então o próprio filho, o próprio Jesus, morto e ressuscitado, se submeterá como homem, como cabeça do mundo visível, se submeterá ao pai, que ele submeteu todas as coisas, que coisa linda, o pai submete tudo a Jesus, para que toda língua proclame Jesus é Senhor, para a glória do pai, e Jesus coloca tudo nas mãos do pai, para que Deus seja tudo em todos, que coisa linda, não é, então, aqui, no século quarto, um bispo meio sem juízo, chamado Marcelo, ele era bispo da cidade de Ansira, a cidade de Ansira existe hoje com outro nome, ela hoje se chama Ankara, é a capital da Turquia, Marcelo de Ansira ensinava assim, está vendo, no fim de tudo, o filho vai voltar para o pai e deixar de ser filho, Deus vai deixar de ser pai, vai ficar só Deus, porque o filho vai deixar de existir, o filho vai ser como que engolido pelo pai, e o Espírito Santo também, e Deus, o pai, será tudo em todos, está certo, errado, é heresia, o filho será rei para sempre, por isso a gente colocou no credo, por isso já naquela época se colocou no credo, o seu reino não terá fim, não terá fim, o reino de Jesus é o reino do pai, tudo o que o pai tem é meu, eu e o pai somos um, dizer que Cristo é rei é para a glória do pai, dizer que Jesus é senhor para sempre é para a glória do pai. Queridos irmãos, solenidade de Cristo rei, último domingo do ano da igreja, lembre, domingo que vem começaremos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do tempo do advento. Muito bem, antes de comentar o evangelho, agora eu me recordei de uma coisa, palavra da salvação, na missa não se diz depois da leitura palavras do senhor, como não se diz palavras da salvação, é palavra, aliás está escrito lá, palavra, eu não sei porque a gente às vezes tem mania de mudar o que está escrito, o que está escrito nos livros de liturgia da igreja, não pode ser mudado, está escrito porque aquilo faz parte da tradição bimilenar da igreja e tem um motivo para se dizer, eu não entendo como é que alguém se julga no direito de ser tão esperto, tão bacano, tão legal, que chega e muda o que está ali, aí diz palavras do senhor, está erradíssimo porque o senhor só tem uma palavra e essa palavra é Jesus, a palavra se fez carne e habitou entre nós e em cada palavra da escritura aparece a única palavra que é Jesus, que coisa, com um S que algum enxerido coloca ali desmancha toda a nossa fé, é impressionante, então não mude por favor, se ali tem escrito de um modo, você lê daquele modo sem inventar moda, palavra do senhor, graças a Deus, palavra da salvação, glória a vós senhor, muito bem, essa leitura de hoje do evangelho, nos mostra o juízo final, é Jesus falando, veja, ele se apresenta como rei, rei e pastor, aquilo que eu disse desde o início, rei que vai julgar suas ovelhas, ele pode julgar porque deu a vida por nós, ele pode julgar porque nos ama, ele pode julgar porque entrou na nossa humanidade, ele sabe o que é ser humano, por isso ele diz, quando o filho do homem vier, o filho do homem é aquele que se fez homem, em hebraico, ben Adan, filho de Adan, veja, o filho do homem, mas ao mesmo tempo é aquele personagem glorioso do capítulo sétimo do livro de Daniel, aquele que vem da glória de Deus, vem sobre as nuvens para julgar, é o nosso Jesus, então vejam, quando o filho do homem vier em sua glória, porque ele é Deus, não disse que o seu reino não terá fim, a glória dele, tudo que o pai tem é meu, o pai me deu a glória, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então, se sentará em seu trono glorioso, dele é a glória, dele é o trono de realeza, de poder, Jesus é realmente, e aqui não é só o filho eterno, é o filho feito homem, é o filho feito um de nós, concebido de Maria Virgem, nascido de Maria Virgem, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado por nós, quem vai nos julgar é o homem Jesus, é o filho de Deus feito homem, ele virá na sua glória e sentar-se-á no seu trono, olha mais, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, atenção, aqui pode ser cristão ou não cristão, pode ser budista, muçulmano, hinduísta, ateu, anticristão, pode ser dos cultos primitivos, culto afro, culto dos índios, toda a humanidade comparecerá diante de Cristo, Cristo é o criador de todos, é o redentor de todos e é o juiz de todos, olha como Jesus diz, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, diante do filho do homem, Cristo é o juiz e Cristo é o critério de julgamento, atenção, nos nossos tribunais o juiz julga, mas não de acordo com ele, o juiz julga de acordo com a lei, com o código penal, Cristo não, Cristo julga de acordo com ele mesmo, com o amor dele, amor que deu a vida por nós, e aí Jesus diz, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, já expliquei a vocês, porque os cabritos não podem ficar junto das ovelhas, porque os cabritos são inquietos, são agressivos, são rebeldes, e olha o julgamento, olha o julgamento, Jesus dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, vinde para onde? Vinde para mim, está vendo? Vinde a mim, venham para cá, esse vinde é vinde para junto de mim, quando eu digo vem cá, quer dizer, venha para junto de mim, por quê? Porque Jesus é o nosso céu, estar com Jesus é o céu, o céu não é qualquer coisa, é estar com Jesus, vinde a mim, benditos do meu pai, foi meu pai que me deu o reino, vinde a mim, e porque vós estáis comigo, sois queridos do meu pai, vinde a mim, estar com Jesus, é a felicidade sem fim, mas não estará com Jesus na glória, quem não estiver com Jesus na terra, já agora, tanto que ele vai dizer, eu estava com fome, tu me deste de comer, eu estava com sede, tu me deste de beber, eu estava nu, tu me vestiste, eu doente e preso, tu me visitaste, eu, 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 é o que fizestes a mim, esses vão dizer, Senhor, quando foi que te vimos assim, e Jesus vai dizer, foi na vida, foi no dia a dia, todas as vezes que fizestes isso, a um dos meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes, vejam que a questão é Jesus, eu estava nessas pessoas, eu estava nessas situações, e tu me reconheceste neles, então, ser cristão é isso, é amar Jesus, o nosso xodó, desculpe eu dizer assim, o nosso apego, a nossa paixão, o nosso céu, tudo isso é Jesus, então, o que fizestes a mim, mas quando Senhor, quando é que eu te escolho, e quando é que eu te rejeito, quando é que eu sou a favor de ti, e quando é que eu sou contra a ti, é na vida, é agora, é no dia a dia, no evangelho de João, Jesus diz, é agora o julgamento deste mundo, quem crê no filho, não é julgado, quem não crê, já está julgado, então, não adianta, o inferno existe sim, como o céu existe sim, e tanto o inferno quanto o céu, começam agora, na minha atitude concreta diante de Jesus, depois, Jesus diz, olha, afastai-vos de mim, o que é o inferno, é estar sem Jesus, o que é o céu, vinde a mim, é estar com Jesus, por isso, Jesus diz, hoje mesmo, estarás comigo, no paraíso, a questão é Jesus, Jesus é nosso repouso, Jesus é nossa doçura, nossa vida eterna, nossa felicidade sem fim, afastai-vos de mim, malditos, viver sem ele, é a maldição eterna, viver sem ele, é a frustração sem fim, então, não existe céu sem Jesus, não existe céu sem amizade com Jesus, eu, eu estava com fome, não me destes de comer, com sede, não me destes de beber, veja, eu, 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 a mim o fizestes, a mim não o fizestes, e aí Jesus previne, seja a salvação, seja a condenação, serão eternos, não se iluda com superstição sobre reencarnação, não se iluda com quem diga que o inferno não existe ou não é eterno, a palavra de Cristo é clara, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna, então, queridos irmãos, um dia, a história humana será julgada, a gente vê na vida, a gente vê na nossa vida e na vida do mundo, tantos acontecimentos que a gente não entende, que nos deixam com um nó na garganta, mas tenha certeza, um dia, tudo será passado a limpo, a felicidade verdadeira não é aqui, como o sofrimento total não é aqui, aqui é o ensaio, aqui jogamos as sementes, a vida plena ou a morte total, são lá, depois da morte, a vida verdadeira ou o inferno sem fim, não são aqui, é difícil a gente imaginar o que é o céu, a gente não pode imaginar, porque aqui na terra não existe uma alegria tão total, tão plena, tão profunda, que dê para a gente comparar, mas atenção, a gente também não pode ter ideia do que é o inferno, uma ideia clara, porque ninguém tem aqui, uma frustração tão total, tão definitiva, uma perdição tão visceral, que dê para entender o que é o inferno, porque aqui, por pior que seja a desgraça, pode haver esperança, eu posso mudar o destino, eu posso mudar o rumo, no inferno não, depois tem o seguinte, aqui, eu não consigo entender, ver o que é, não ter Deus para sempre, as consequências disso, e lá, eu não só verei, eu experimentarei no corpo e na alma, querido irmão, tenha medo do inferno, viu, tenha, não é brincadeira não, lembre que a morte virá, tenha medo do inferno, converta-se a Cristo, para encontrar um juiz benevolente, que o acolha, no seu abraço, e no seu coração, muito bem, meus queridos irmãos, estamos voltando, para concluir, esta solenidade, de Cristo Rei, desejo que você tenha, esta última semana, do ano litúrgico, uma semana, abençoada, eu me lembro agora, durante toda esta semana, quem reza, o ofício divino, pode rezar, um hino antigo, um hino terrível, do século XIV, chamado, Diesire, que recorda, o cuidado, que a gente deve ter, no final dos tempos, eu me lembro, só do começo, para dizer para você, dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila, que terror, será causado, quando o juiz, tiver chegado, para tudo examinar, morte e vida, se espantam, criaturas se levantam, e ao juiz, responderão, vai um livro, ser trazido, onde tudo, está contido, onde o mundo, está julgado, tão pobre, que farei, que patrono, chamarei, nem o justo, está seguro, pois bem, meus irmãos, vejam, haverá um dia, de juízo, para nós, que Deus, de juízo, a você, agora, viu, e que dê juízo, a mim, é melhor ter juízo, agora, para escapar, do juízo, muito bem, muito bem, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, um bom início de semana, início de semana, é hoje, não é segunda-feira, não, viu, domingo, não é fim de semana, domingo, é o primeiro dia da semana, bom início de semana, boa semana de trabalho, começando amanhã, que nosso senhor abençoe, e o próximo domingo, estaremos no advento, está certo? Senhor esteja convosco, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Amém.